Oi pessoal, tudo bom? É um prazer enorme estrelar esse programa com vocês dentro do quadro da Carmen do Feminíssima e eu vou ter um prazer enorme em toda semana compartilhar com vocês dicas de como usar roupas de couro. Então, eu separei alguns looks hoje pra mostrar como usar a roupa no inverno e no verão, porque a peça, nós sabemos, que tem um valor mais agregado que uma peça de algodão, mas que é pra ser eterno. Vamos começar pelo macacão. Tem pessoas que não gostam do macacão, mas eu vou dizer pra vocês, ele é o queridinho, sem prestar bem vestido. Tu pode usar ele no verão ou no inverno. Pota uma jaqueta jeans, faz uma sobreposição, coloca um cinto, usa com tênis e o teu macacão está pronto. Outra peça que eu acho super importante é essa camisa jaqueta. Essa camisa jaqueta, além dela ter o toque delicioso, como todas as outras peças, ela pode ser usada fechada, também com jeans ou com uma roupa de couro, ou aberta, com uma camiseta, com um top, como vocês preferirem. E essa blusa, não menos importante, que deixa sexy, bonita, que tem os ombros de fora, ela fica ombro a ombro, e que tu pode usar inverno e verão. Tá muito frio, coloca uma pachamina, coloca uma gola bonita, tá verão, tu usa inclusive com sal. E agora, tcharam, esse casaco, é tudo de bom. Ele tem várias cores, tá pessoal? Mas o que acontece? A gola é removível. Tu pode usar o casaco, nessa época que não está muito frio, quando está frio, coloca a gola. Agora em setembro, começa a dar uma esquentadinha, tu deixa ele aberto. Então, tipo assim, gente, as coisas têm que ser versáteis, as coisas são modernas, a gente tem que saber jogar. Então, essa é a minha dica, que não tem erro, deixa acenturado, deixa lindo, é leve e confortável. Porque, na minha opinião, o conforto é tudo. Não menos importante, o pretinho básico, qual é a mulher que não gosta de ter um vestidinho preto no armário? E me contem, aquele vestidinho preto de couro, básico, sexy, elegante, com a manga 3 quartos, com essa ombreira que deixa empoderada. E ele é uma versão mais curtinha, que não tem erro. Super elegante também. Já, uma dica, que não é todo mundo que gosta de usar, mas, na minha opinião, eu acho super bonito, o shortinho de couro. O que é que eu não gosto de usar um shortinho, gente, com uma camisa de seda, uma meia, uma bota, essas... Olha aqui, simples e bonito. Isso aqui, gente, tu tá vestida do dia à noite. Essa é a qualidade da felica, da minha marca, eu garanto pra vocês. É maravilhoso. Quem conhece sabe, né? E agora, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quem tem medo de usar estampa aí? Não, eu vou tirar o medo de vocês. A partir de agora, eu vou apresentar estampas. Hoje, eu vou mostrar duas estampas exclusivas da Kiara, mas, depois, nós vamos ter surpresas sobre como usar estampas. Vem comigo. Essa aqui é uma estampa de onça, de couro, gente. Não é sintético. Todas as nossas peças são de couro. Olha aqui, ó. De origem animal. Olha aqui. Vocês estão vendo? Essa calça é tudo. O conforto dela é maravilhoso. E aqui, ó. Olha aqui, ó. A camisa, tu usa, fica chique. A blusa, gente. Olha aqui. Perfeito. Com o casaco clarinho. Com o casaco clarinho. Com o casaco clarinho, não tem erro. Então, assim, ó. Não tenha medo de colocar couro com couro e misturar. E a minha outra estampa, que eu amo, também, é a minha calça camuflada. Que eu não fiz só calça, né? Mas eu tô mostrando algumas coisinhas aí pra vocês. O que é essa calça? Ela é muito confortável. Ela tem uma malha na cintura que ela emagrece. Nos deixa assim, ó. Linda. Ela tem um punho nos tornozelos. Toda de pelica. Ela veste super bem. Tu pode usar ela com qualquer coisa que fica muito legal. Qualquer coisa que eu digo é uma camiseta, um blusão. Entende? Bota uma botinha, um tênis, um escarpão. Pra encerrar, não poderia te mostrar pra vocês o meu look. Nós vamos fazer, a partir de agora, um acordo entre nós. Nós vamos usar o meu hashtag, look da Kiara. Eu quero ver todos vocês postando os seus looks, ok? E se a televisão tivesse toque, gente, vocês não têm ideia de quão macia e confortável é essa t-shirt. O que eu posso dizer dessa minha blusa? Que ela é da minha coleção que eu vou lançar de verão. Linda. Que eu estou usando agora. No pleno agosto, de inverno. Então, gente, hoje eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira edição. E eu desejo pra vocês uma semana muito legal, muito tranquila, com muita luz, muita energia boa. Que todos os pensamentos de vocês se realizem. Um beijo enorme, fique com Deus. Ah, e uma coisa, não esqueçam, segue lá a nossa marca, Kiara Concept. Segue lá, dá seu like, compartilha com os amigos e marca uma horinha pra conhecer o ateliê. Um beijo. Um beijo.